Como vincular o Power BI dentro do PowerPoint e deixar as suas apresentações corporativas muito mais dinâmicas e interessantes? Eu sou Jennifer Oliveira, especialista em Excel e Power BI, e o meu objetivo é te ajudar a se destacar profissionalmente através dessas ferramentas. Então, ó, antes da gente continuar, já curte aqui esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Então, como que a gente vai fazer pra levar um dashboard do Power BI pra dentro do PowerPoint? Sim, é possível, e isso graças às atualizações recentes que a Microsoft nos trouxe. Então, como que a gente faz esse processo? Antes de mais nada, estamos aqui com o arquivo do Power BI aberto, e a primeira coisa que você precisa saber é, pra você conseguir vinculá-lo, ele precisa estar dentro da sua workspace lá no Power BI Online. E como que a gente faz isso? Vamos aqui, ó, na página inicial mesmo, clicar em publicar esse material e subir dentro da nossa workspace. Vamos clicar aqui em publicar, ó, vamos clicar pra salvar as atualizações pra ele conseguir levar. Lembrando que, mesmo que o seu usuário seja da licença gratuita no Power BI, você ainda assim tem direito a uma workspace. Então, você consegue realizar esse mesmo processo. Ó, já abriu aqui a telinha, nós vamos selecionar em qual workspace nós queremos subir. Nesse caso, eu vou colocar na workspace do curso TAMP, vou clicar em selecionar e ele vai começar aqui o processo de publicação. Ó, processo já finalizado, vamos clicar aqui em abrir o dashboard finalizado no Power BI Online, pra gente pegar o link dele e levar lá pro PowerPoint. Então, vamos clicar aqui em abrir. Ó, ele já está abrindo aqui dentro do navegador o link direto do Power BI. Olha só, já abriu aqui. E o que a gente vai fazer agora é, vamos copiar esse link, ó, todo o link aqui da URL, tá? Seleciona ele inteiro e vai apertar CTRL C. Por quê? Feito isso, nós vamos agora lá dentro do nosso PowerPoint. Abrimos aqui um arquivo em branco do zero pra mostrar como que você vai fazer isso aí e você pode aplicar em qualquer apresentação sua. Pra isso, nós vamos precisar vir aqui, ó, em inserir e vamos em obter suplementos. Ele terá aberto aqui a janela de suplementos pra você visualizar todos os suplementos disponíveis, mas nós vamos aqui pesquisar por Power BI, vamos dar um enter aqui e ele já vai aparecer a opção de Microsoft Power BI. Atenção, nós queremos essa primeira opção aqui, tá? Não a segunda. Então, vamos selecionar aqui o Microsoft Power BI e vamos clicar em adicionar pra incluir esse suplemento dentro da nossa apresentação. Olha só, vamos continuar. E prontinho, ele já trouxe aqui, ele já vinculou o Power BI dentro do nosso PowerPoint. No entanto, ainda não temos nenhum dashboard atribuído a ele. Pra isso, a gente vai precisar colar aqui embaixo aquela URL que a gente copiou. Então, a URL do seu arquivo no Power BI Online, você vai copiar e vai colar aqui dentro. Então, ó, Ctrl V, colamos aqui dentro e vamos clicar agora em inserir pra ele vincular ambos os materiais. Prontinho, olha só, já trouxe pra cá e agora você consegue posicionar e ajustar da forma como você preferir. Eu vou até aumentar aqui, ó, vou expandir a visualização dele pra deixar ele 100% aqui no nosso material. E olha que interessante, todos os filtros, eles continuam sendo atualizados. Então, você consegue manter o seu material dinâmico, trocar as telas, selecionar informações, tudo que você consegue fazer dentro do Power BI, você também vai conseguir aqui no formato de visualização. E o mais interessante também é que as atualizações que você faça no seu arquivo no Power BI Online também serão lidas e atribuídas aqui dentro. E isso aqui é extremamente interessante pra você colocar isso nas suas apresentações e conseguir mostrar os seus dados de forma muito mais interessante. Melhor do que ficar copiando e colando imagem fixa. Então, já me conta aqui se você gostou dessa atualização na Microsoft e me conta quais outros conteúdos você quer ver por aqui. Então, já me conta aqui.